Adore o Senhor Vou invocar o nome poderoso do Senhor Invoque Vou invocar o nome poderoso do Senhor Está acima de todo nome Deus sem rival Está acima de todo nome Emmanuel Declare Está acima Está acima De todo nome Deus sem rival Está acima De todo nome Jesus Cante Ele é poderoso pra fazer Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais Ele é poderoso pra fazer Infinitamente mais Poderoso 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 Só Ele conhece os corações E antes que a palavra chegue em minha boca Ele já ouviu Só Ele conhece meu coração Faz festa pra esse Deus, oi! Oh! Levanta as Suas mãos e cante Ele é poderoso Ele é poderoso pra fazer Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais Ele é poderoso pra fazer Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais O povo de Deus estava passando por uma libertação E eles estavam no deserto E eles estavam fugindo do faraó E de todos os seus soldados E de repente Eles se viram em frente A um mar Eles olhavam para trás e viam o faraó e seus soldados Olhavam para frente e viam o mar Então se eles voltassem Seriam destruídos pelo faraó e seus soldados E se eles entrassem no mar Morreriam afogados Mas havia um homem ali Que sabia Que Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais Preste atenção Você é especial Porque você tem fé no seu coração E Deus pode te colocar em situações Onde as pessoas vão olhar e dizer É impossível Acabou Final Mas a fé que está dentro do seu coração Vai te dizer Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais O mundo O mundo não entende essa realidade O mundo não entende Que Deus é poderoso pra fazer todas as coisas Mas você entende E é através de você Que o Senhor vai mudar o coração dessas pessoas Quando elas olharem pra você E verem que você não desistiu E você não desistiu Simplesmente Porque a fé no seu coração te diz Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais Quando as pessoas pensam que acabou Ele vem e faz mais Quando as pessoas pensam que acabou Ele faz mais 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 Então cante, cante, cante Ele é poderoso pra fazer Ele é poderoso pra fazer Infinitamente mais Eu creio Ele é poderoso pra fazer Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais Eu creio Eu creio nesse Deus Eu creio nesse Deus Maravilhoso Aleluia Você e Ele Ele é poderoso pra fazer Ele é poderoso pra fazer Infinitamente mais Ele é poderoso pra fazer Deus é poderoso pra fazer Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais Aleluia É Deus maravilhoso Ele é poderoso pra fazer Ele é poderoso pra fazer Ele é poderoso pra fazer Notícia Para fazer Uma Dilirma 點 Sang ہам